O meu cavalo perdeu por causa do corredor O dinheiro que perdi pra mim tem pouco valor Onde está o tal teixeirinha que na rima é professor Passa pra cá que eu preciso tirar o meu prejuízo Nas costas do trovador Terceirinha se prepara para outro desafio Sou a Mery Teresinha que da fronteira surgiu Sou a rainha da trova que cuida gaúcho frio Eu não sou gaúcho frio, queimo mais que uma brasa Chinoca não voa alto, senão eu te corto a asa Te agarro e te beijo à força e te boto fogo na casa Me gosta fogo na casa, apago com água fria Tu não te basta comigo, seu cara de melancia Esse teu beijo só serve para desintupirpia Paradis intupirpia, cuidado que eu me aborreço Te aperto contra o meu peito, de ir em cana me esqueço Te dou um beijo na boca e te viro o corpo do avesso Me vira o corpo do avesso, não vem te fazer de louco Que eu te dou uma rasteira, tu cai por cima do toco Vai dar beijo na coruja que mora dentro do oco Que mora dentro do oco, eu não gosto de coruja Vai lavar tuas panelas e fica de cara suja E se me negar o beijo, a tua boca enferruja A minha boca enferruja, mesmo assim feia não fico Os meus lábios são corados, não foi feito pro teu bico Eu nunca beijei ninguém, sai daqui galo nanico Sai daqui galo nanico, galo bom canta e não fia Arrasco a asa pra ti e vou te beijar, guria Galinha no meu terreiro, bota dois ovos por dia Bota dois ovos por dia, não aceito o teu beijinho Se eu ir no teu terreiro, faço tu dormir no ninho Faço tu chocar os ovos e dar mamar pros pintinhos Não dou mamar pros pintinhos, não sou galo e nem galinha Que vão mamar num tijolo ou na tua vovozinha Eu quero saber o do beijo, dá aqui pro Teixeirinha Dá aqui pro Teixeirinha, tu não ofende a vovó A tua é que é mais pirua, eu te raso o paletó Te dou um tiro nos pés e já corre o Mocotó E já corre o Mocotó, vou dar por empate a trova Mas se fosse outra pessoa, ganhava e dava uma sova Só não perco o teu beijinho, gaúchinha bossa nova